Olha, a gente tá chegando numa queda Cê pra parar, galera! Pessoal... Onde que a gente tá? Você... É o rei? Enfim, vocês chegaram Nossa... Ah, eu tava sentindo um cheiro mesmo Ai, meu Deus Olha, eu não sei porque a gente foi chamado aqui Eu não sei porque você capturou a gente Mas eu... Você não sabe? Não! Eu não fiz nada de errado Não fiz? Você tá do lado do Herobrine e não fez nada de errado? Como assim? A gente não tá do lado do Herobrine Não, não estão Acha que eu não consigo saber? Acha que eu não sei? Vocês são amigos do Herobrine, aliados do Herobrine Não, cara, você tá errado Eu estou errado? O que é isso na sua mão então? É a Big Berta E quem? Você sabe muito bem quem Tentou fazer ela Ai... Você sabe, né? E eu sei porque que ele não conseguiu Por que ele não conseguiu? Porque ele não conseguiu a Green Goo, a bolinha verde Que o senhor lá da montanha não deu pra ele Porque ele foi um cara mau Uhum, um cara mau Mas ok, o cara... Vocês mataram ele? O cara da Green Goo? Não, não, não Ah, não mataram vocês Estão lá do Herobrine, por quê? Por quê? O que que ele ofereceu a vocês? Eu tô falando sério, senhor Rey A gente não tá do lado dele A gente quer matar ele Ah, querem matar ele, hein? Se eu te contar a minha história Você não vai nem entender Ah, sua história? Qual a sua história? A história que você tá lá do Herobrine Querendo dominar o mundo? Já sei dessa história Cara, eu não sei o que você... Você deve ter traumatizado Algo assim Porque, ó Eu vou falar a verdade Eu nem sou dessa... Nem sou, na verdade Dessa dimensão E muito menos desse mundo A Herobrine também não era Hã? É, após que você nem sabe As histórias do seu mestre Mestre não Eu não sou aliado do Herobrine Enfim, deixa eu continuar É... A gente veio parar aqui Porque a gente... Sei lá, cara A gente era de outro universo E a gente foi parar aqui Por causa de um portal Tá? A gente veio parar aqui Por causa de um portal E aí... Chegando aqui a gente conheceu Doran Nosso mestre Ele é um deus E ele falou do Herobrine Que tava querendo Voltar A sobreviver E tal E ele... Cara, resumindo A gente parou aqui A gente precisou pegar a Big Bertha Pra gente matar o Herobrine Tá? Porque se a gente não matar o Herobrine A gente vai... O mundo vai acabar Mentira Olha, eu não sei o que fazer Pra você acreditar que é verdade Sério Como vocês souberam da Big Bertha? Como? É... Quem contou... Da Big Bertha? Ai, caramba Quem foi? Eu não lembro Foi o Mago, Residente Foi o Mago O Mago! O Mago! Foi o Mago que fez isso A gente encontrou um Mago no meio da... Estranha... É... Mas foi o Mago Hum... Mago... E como é que vocês conseguiram Todas as partes Da Big Bertha Sendo que nem dessa dimensão vocês são? Porque, cara... Acredite ou não Nós somos fortes Pra caramba Qual... Você acha... Você sabe... Você sabe mais da Big Bertha do que eu Você sabe que... Uma pessoa normal não conseguiria pegar essa Big Bertha E eu consegui Exatamente Então... Você é uma pessoa normal? Eu sou uma pessoa normal Mas aqui quando a gente... Não... 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 Você não é uma pessoa normal se você conseguiu Todas as partes da Big Bertha Eu acho que você já sabe Pelo menos um pouco dela Sabe da história dela, não sabe? Sei um pouco, cara Eu sei um pouco A gente achou um livro que... Conta os seus contos É os contos do rei Se você quiser eu leio ele aqui Hum... Não... Não precisa Conheço esse livro muito bem Mas... Ok... Hum... Só pra mim saber uma coisa Você... É só você e esse seu amigo? Não! Nós temos mais um amigo, o Afren Hum... Ele se negou Era um menino azul, não era? Exatamente, ele Ele... Onde que ele tá? Ele se negou A falar Da Big Bertha De vocês Ele se negou Então... Eu posso dizer Que ele pode estar Em extremos apuros agora Então vai salvar ele Ele vai... Ele vai ajudar a gente Não... Ainda não Eu não vou salvar alguém Que eu ainda não tenho certeza Que não é do bem Ele é do bem Cara... Olha pra ele Ele é um coitado Ele é um coitado? Você também poderia dizer Eu poderia dizer pra você Que você é um coitado Mas eu tenho certeza Que você não é um coitado Porque você conseguiu a Big Bertha Então fraco você não é Olha... A gente conseguiu a Big Bertha Mas foi nós três juntos Não foi só eu Não foi só o Luiz E não foi só o Afren A gente foi pra aquela dimensão Que tinha... Várias partes da Big Bertha E pegamos elas Entramos naquela... Entramos naquela torre lá Uma torre que... Eu acho que você deve saber Você é o rei E... E aí... Lá... A gente pegou essas coisas Mas foi todo mundo junto Não foi só eu Mas vocês me deram Um grande susto Os três Quando Eu senti Que a Big Bertha Tinha sido reconstruída Eu senti Que ainda havia uma chance Porém Eu não sei Se você é apto Para fazer Essa missão Missão? Você ainda não sabe Qual é a missão? Cara... A única coisa que eu quero É sair daqui Só isso Hã... Hã... O único jeito de você sair daqui É fazendo a missão Que missão? Eu acho que você já sabe Qual é a missão Lógico que eu não sei Que missão é essa Sabe... 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 A missão... De matar o Aerobrine É isso que eu quero É o que eu mais quero Eu vou matar ele Só que você precisa me ajudar Você precisa... Mas como é que eu vou saber que você Não vai trair minha confiança? Cara, eu sei Você deve tá... Você deve tá com medo Você tem medo Eu tenho medo? Sim, você... Eu com medo Eu não tenho medo de nada Você tem medo do Aerobrine hipnotizar Me hipnotizar Do jeito que ele te hipnotizou Como você sabe disso? Pelos contos do rei Parece que você não sabe muito bem desse livro Não é verdade? Você não tá falando assim comigo Eu... Você não tem medo do... Você não tem medo Você não tem medo mesmo Porém... Quando você tiver... Seus sonhos Os seus maiores pesadelos vão acontecer Na realidade... O seu maior pesadelo já está na sua frente Mas você não vê isso Cara... Eu não tenho medo de você Não tem medo de mim? Por incrível que pareça não Interessante... Você deveria ter Sabe por quê? Que eu não tenho medo de você? Por que você não tem medo de mim? Porque você perdeu pro Aerobrine E como eu tenho que vencer o Aerobrine Eu tenho que vencer você também Você venceu o Aerobrine? Eu vou vencer o Aerobrine A Birriberta? Vou vencer... A Birriberta? Sim Impossível O Aerobrine Tem a melhor espada já criada no mundo A espada que foi feita por um soldado antigo O soldado lendário Você não faz ideia O quanto ela é forte Ela é uma espada Ela é uma espada Que com poucos poderes Ela matará você E seus amigos É... Se não... Pera... Calma... Se não você já não tem... Já não está morto Porque... Você acha que você não sabe de todas as histórias da Birriberta A Birriberta... Você sabe... Das limitações que a Birriberta te dá? Das limitações? Isso... Eu não sei... Ai... Pobre inocente... Ai... Depois você fala... Que... Que não tem medo de mim... Fala logo... Fala logo? Olha com quem você está falando... Seja educado menino... Pobre infantil... Pra você que não sabe... A Birriberta... Ela... Come almas... Isso eu já sei... Só que eu já tenho uma alma aqui dentro de mim... Uma alma dentro de ti? Aonde tem uma alma dentro de ti? Uma alma que está sendo corruída já? Não... Exatamente... A gente pegou uma alma... Pra ela ser corruída... Pra ela servir de isca pra essa Birriberta... Então... Você já usou mais de duas vezes a Birriberta? Óbvio que já... Então... Já está usando o seu... Espírito... Enfim... Mesmo que eu tenha que criar... Você já vai morrer daqui a um tempo... Não vou! Você está usando o seu... O seu espírito... Nem que eu tenha que... Criar... Vinte espíritos... Mas eu vou... Matar o Aero Brine... Não acredito em você... Só porque você não conseguiu? Só porque você... Caiu na... Na lábia do Aero Brine? Eu caí na lábia do Aero Brine? Óbvio que caiu! Você ficou de bichinho de estimação dele? Eu caí... Óbvio que caiu! Você foi hipnotizado por ele! Você... Pode ser aí... Você pode ser aí... O dragão... Parece um dragão de três cabeças e tal... Mas você perdeu pra ele, cara! E o Aero Brine... É do meu tamanho! Quer tentar lutar comigo? Eu não acho que isso seja necessário, velho! Não é necessário? Você não está me chamando de fraco? Olhe para você... O insignificante... Não é nada nesse mundo! Beleza! Se eu não sou nada, então me deixa sair daqui! Deixar pra fazer mais cagada da tua... Não! Deixa eu sair daqui pra mostrar pra você que... Pra dar big bad pra ele... Pra dar big bad pra ele... Nem ferrando! Você pode ter certeza que eu não vou cair na hipnose dele como você caiu! Ok! Não vai cair na hipnose... Mas vai cair nas mãos deles! Porque ele vai ser muito facilmente... Pra brigar vocês! Nem vai precisar de esforço! Vai fazer assim ó... Você vai voltar! Cara... Você vai deixar a gente sair daqui ou não? Não! Não por enquanto! Vocês estão muito fracos! Muito fracos! Eu não acredito 100% em vocês! E você quer que eu faça o que então? Eu quero que você aceite... Um treinamento! Treinamento de que? Um treinamento... De reis! Um treinamento de um príncipe! Um treinamento... Do meu... Sucessor! Beleza! Eu aceito esse treinamento! Porém... Terei que trazer... Aquele azul! Vou... Chamar ele! Beleza! Que isso! Que isso! Ele está voltando! Luiz! Luiz! Cadê você? Oi, 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 oi! Cadê, cadê, cadê? Eu tô com medo! Eu tô com medo! Você ouviu tudo que ele falou? Eu ouvi! Ele falou a história da Big Bertha! Ele falou... Puta lei, Bertha! Tá, 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 tá! Ai, eu não acredito! Ele vai matar a gente! Eu não quero treinamento mais nenhum, não! Para, para, para! Para! O que eu falei pra ele é verdade! A gente vai matar o Aerobrine! Ai, ele vai matar o Aerobrine como? Tu viu o que eu disse? Uma espada mais forte! Ele é muito forte! Olha como esse dragão! Se esse dragão não matou ele! Imagina a gente! Ai, moio, 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 moio! Calma, eu vou dar um jeito! Eu vou dar um jeito! Eu prometo! Que jeito! Eu vou dar um jeito! Eu vou matar o Aerobrine! E vou tirar a gente daqui! Eu prometi pra vocês! Eu vou fazer isso! Resende! A gente não vai conseguir! Cara, a gente vai conseguir! Para de ser pessimista! Resende! Resende! Afren! 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 Afren, graças a Deus! Ai! Nossa, cara! Caramba! Meu Deus do céu! Você já virou ele? Sim! Ele é gigante! Meu Deus! Afren! Ferrou, velho! Como é que vai fazer agora? Não faço a mínima ideia, cara! Calma! Galera! Deixa eu te falar! Eu não sei se tu tava ouvindo, mas ele ofereceu um treinamento para o Resende! E eu não sei! E gente! Eu vou aceitar esse treinamento! Já aceitei esse treinamento! É pro Resende! Ah, mas e eu e o Luiz? É pro Resende! Acho que não é pra gente não! Eu não sei, pessoal! Mas... Ele... Ele... Por mais que ele seja grande e gigante... Ele é medroso! Dá pra ver nos olhos dele! Ele tem medo! Eu acho... O motivo dele não deixar a gente sair daqui... É por medo da gente dar a espada pro Aerobrine! E se a espada do Aerobrine é tão mais forte... Por que que ele tá com esse medo? Talvez... Porque ele sabe que a Big Bertha... No fundo, no fundo, ela é mais forte que a espada do Aerobrine! Será? Se a Big Bertha cair nas mãos do Aerobrine, aí sim o Aerobrine vai ser invencível! Entendeu? Então... A gente precisa só provar pro rei que a gente não vai fazer isso! E pode deixar, eu vou fazer isso, tá? Eu faço esse treinamento e mostro pra ele que... De jeito nenhum... O Aerobrine vai conseguir fazer minha cabeça! Rezende, por que vocês comigo tão te seguindo? Não sei! Tá docinho, hein? Estranho! Enfim... Estranho! Não sei o que a gente vai fazer, Rezende! O que? Eu não sei! Eu tô com medo de tu não conseguir voltar desse treinamento! Eu já disse, relaxa! Eu vou dar um jeito! E outra! Mas só você vai? Agora a gente vai esperar ele aqui! Só você vai, Rezende? Rezende! Oi! Está na hora do seu treinamento! Pra onde eu vou? Venha na árvore! Suba ao topo dela! Tá! Aqui começará o seu treinamento! Galera! Eu não quero ficar aqui! Fica aqui! Eu prometo que eu vou voltar! Eu prometo pra vocês que eu não vou morrer! Tá? Toma cuidado! Toma muito cuidado, Rezende! Por favor! Sério! Toma cuidado! Luiz, é a mesma coisa que eu sempre falo pra vocês! Se caso der errado, já sabe! Sei! Até mais pessoal! Eu volto em breve! Até! Se cuida! Até! Tchau! 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 Tchau!